Teologia básica Estudo 10 – A existência dos anjos A – Conhecimento humano Não há como o homem saber, a priori, se há no universo criaturas como os anjos. Isso porque o homem não possui informações para chegar a essa conclusão. b – A revelação bíblica A fonte confiável de informações sobre os anjos que possuímos é a Bíblia. O AT menciona os anjos mais de 100 vezes e o INT menciona os 165 vezes. Há referência em 34 livros da Bíblia, estando entre eles os mais antigos, Gênesis e Jó, e o último a ser escrito, Apocalipse. O próprio Senhor Jesus enfatizou a existência dos anjos. A – Antigo Testamento No ato e os anjos são apresentados como seres reais e não ilusórios. Abraão comeu e conversou com anjos, de M18. Um anjo executou juízo sobre Israel por causa da contagem do povo feita por Davi, 2 SM 24, 16. Isaías fez menção de Serafimus, e 6, 2, e Ezequiel, de Querubins, Eze 10, 1-3. Daniel mencionou Gabriel, de En 9, 20-27, e Miguel, de En 10, 13, 12, 1. Os Sermos mostram como os anjos adoram a Deus e protegem seu povo, SL 34, 7, 91, 11, 103, 20. B – Novo Testamento Os Evangelhos e Atos apresentam os anjos durante a vida de Jesus, MT. 2, 19, MC 1, 13, LC 2, 13, Jó 20, 12, ET 1, 10-11. Atos ainda mostra os anjos libertando os apóstolos. ET 5, 19, 12, 5-11, direcionando Felipe e Cornélio, ET 8, 26, 10, 1-7, e encorajando Paulo, ET 27, 23, 25, são mencionados por Paulo, GL 3, 19, 1-TM 5.21, pelo autor de Hebreus, HB 1.4, por Pedro, 1-P 1.12, e por Judas, JD 6. O Apocalipse é repleto de menções a anjos. C – Ensino de Cristo Além de ser servido no deserto por anjos, Jesus disse que nos céus Crentes serão como anjos, MT 20 e 2.30, que os anjos separarão justos e injustos no final dos tempos. MT 13.39, e o acompanharão na sua segunda vinda, MT 25.31. Além disso, uma das frequentes atividades no ministério de Jesus foi a expulsão de demônios, que são anjos maus. Un comentou, despeguei um bom poe no deserto por isso, rias de poca espas, climáticos, 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 climáticos coldestötat e Americans. ude de 2010, com anos za salvo no נrenosa,